E aí, rapaziada do canal MarlinhaMotovlog, tudo beleza com vocês? Olha só, galerinha, com quem eu estou aqui de novo, esse vídeo daqui eu estou fazendo só para estar mostrando ela de novo, né? Chegou aqui em Nova Muntum, é onde eu estou aqui no momento, não sei se eu já disse para vocês em algum outro vídeo, mas Nova Muntum, o nome da cidade que eu estou. Que é Mato Grosso, do lado do Mato Grosso do Sul, perto do Paraguai. O nome da cidade é Nova Muntum, galera. E a motinha chegou aqui, era terça-feira, hoje é sábado, né? Sábado-feira. Hoje é sábado. Que data é hoje? 14, se eu não me engano é 14? É 14 de abril. Hoje é 14 de abril, ela chegou aqui, eu acho que 13, 13 de abril mais ou menos. Foi quando a moto chegou aqui. Eu vou estar dando uma paradinha aqui rapidinho. Então, rapaziada, a moto chegou e está aqui. Minha Factor 125 está aí de volta. Como eu disse para vocês, ela é a vinda e chegou. Então, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, compartilha aí o vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!